Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criação de ave em casa, já que agora o mundo tá naquela coisa fica em casa por causa da pandemia, eu achei legal fazer um vidinho sobre as pessoas assim que não querem ter um criadouro, mas tem aí um casalzinho, não importa se é de canário, se é de periquito, se é de calopsita, independente e querem criar as aves em casa, só pra ver como é que é, enfim. Então vamos falar sobre a criação do lado externo, tá bom? Porque tem muita gente assim que dentro de casa ou tem o marido, ou tem a mulher, ou tem o pai, a mãe, ou tem alguém que reclama da bagunça, porque querendo ou não, gente, ó, é pena, é casquinha de semente, ó. Isso é normal. Então a pessoa não quer que você tenha aí seu bichinho dentro de casa e você tem que criar, sim, numa área externa. Tá vendo? Aqui elas estão na minha varandinha. E eu vou dar uma dica aí pra vocês, então. Ó, em primeiro lugar, tem muita gente dando risada nos comentários, que eu tô lendo bastante, mas eu vou repetir. Você tem que ter um casal. Aí todo mundo fala pra mim, é óbvio que tem que ter um casal. Sim, gente, é óbvio que tem que ter um casal. Mas eu recebo muita pergunta com relação a... Eu consigo tirar filhote só com a fêmea? Entendeu? Então eu friso que tem que ser um casal, porque tem gente que não sabe que tem que ser um casal. Então, você tem que ter um casal. Aqui no caso, eu tenho um casal de canário timbrado espanhol. O macho é esse amarelo, a fêmea é a canelinha aí. Aqui eu tenho um casalzinho de burque rosa. O macho é um rosa falo, a fêmea é uma rosa portadora de falo, eles comeram o puleiro. E aqui eu tenho um casalzinho de canário mosaico vermelho. Tá? O porquê que eles estão assim? Ele tava sozinho, eu comprei ela, e eu tô deixando eles assim pra um se adaptar com o outro. Ele canta pra ela, ela fica olhando. Eu não vou juntar os dois de uma vez, eu comprei ela, já deixo com ele. Não, eles vão ficar aqui por mais ou menos um, dois meses. Se duvidar até um pouquinho mais, que agora nós estamos em abril, os canários a gente só coloca ninho em junho, julho, mais ou menos. Então, daqui aos dois meses eu junto eles, eu tenho uma gaiola própria e eu junto eles. Onde colocar as gaiolas, gente? Num lugar coberto, óbvio, e que não bata sol direto. Aqui no caso, aqueles canários estão ali, os burques estão aqui. Esses burques eles vão pro criador, mas eu deixei eles aí só pra fazer o vídeo. E aqueles canários ali, provavelmente eu vou colocar desse lado. Pra você criar, primeiro, é um lugar que não bata sol direto, tá? Segundo, tem que ser alto. Então eu chego aqui, ó, essa aqui é a altura da minha cabeça. Eles estão mais pra cima, certo? Tem que ser alto. Terceiro, se você tem cachorro, você tem que colocar uma barreira, ó. Pra eles não estarem entrando. O porquê? Se a ave ficar olhando pra baixo, o cachorro estiver passando aqui, eles não vão criar. Porque na cabeça deles, o cachorro é um predador e a qualquer minuto ele pode conseguir pegar a gaiola. Mesmo a gente sabendo que não vai pegar. Então, lugar alto e sem cachorro passando aqui dentro, ó. Certo? Em terceiro lugar, não sei, mas nem em qual lugar que eu tô. É... Evitar passagem de gente. Evitar ficar passando muita gente. Então, por exemplo, aqui. Se toda noite ficar pessoas aqui, aquele casal ali não vai criar. Ou, se ele ficar aqui, sempre tem gente passando pela porta. Qual seria o melhor lugar nesse espaço aqui pra eles se reproduzirem? Ali naquele canto, ó. Naquela parede ali. Então, ali você pode deixar as gaiolas. Mesmo abrindo a janela, não tem problema. Porque o problema das aves é ficar passando gente. Então, a pessoa vai passar aqui. Mas ali, ó. Tá bem afastado. A ave fica mais tranquila. Certo? E depois de tudo isso, gente. Não tem muito segredo. É dar uma boa alimentação. Uma alimentação bem completinha, tá? Uma farinhada. Um mix de semente, fruta, legumes, verdura. Se você tiver condições, uma boa estrusada. E no frio, vocês estão vendo? Aí tem uma toalha em cima de cada gaiola, ó. Até dos pequenininhos lá em cima. No frio, o que eu faço? Eu cubro essa gaiola. Eu venho aqui. Eu desenrolo esse fuá que eu fiz aqui em cima. Olha lá. E cubra essa gaiola, gente. Não cubro tudo, tá? Senão vai matar o bicho aí. Sem ar. Eu cubro elas assim. Certo? Então tá aí, caso você tenha um casalzinho em casa, algum bichinho em casa, queira reproduzir. Se atentem também à época de reprodução deles. No caso dos canários, a gente começa a colocar ninho em junho. No caso das calopsitas, as calopsitas criam o ano inteiro. Os burques também, primavera, mais ou menos junho, julho, eu tô colocando ninho. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Dúvidas? Eu respondo apenas aqui no canal do YouTube, tá? Não adianta me mandar dúvida no Instagram, no WhatsApp ou no Facebook que eu não respondo. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima.